A recém-nascida permanece internada em estado grave na UTI do Hospital Ferreira Machado. O quadro é considerado estável. Segundo a administração, a menina teve uma fratura no crânio e hemorragia intracraniana. O caso aconteceu no bairro da Tapera, em Campos, norte do estado do Rio. A bebê foi arremessada no chão pela própria mãe. A autora, ela estava bebendo durante toda a madrugada. E aí, por volta de seis, meia, sete horas da manhã, ela colocou o som muito alto. E aí, o padrasto dela começou a abaixar o som. Eles entraram numa briga. Sem quem abaixa, levanta o som, abaixa, levanta o som. E nesse momento, o padrasto pegou, o padrasto da autora, pegou a criança para dar mamá. E aí, a mãe, vendo que os dois estavam discutindo, pegou a criança para si, no caso, a avó da criança. E aí, ela falou assim, me dá essa criança aqui, recolheu a criança da avó, que vocês vão ver o que eu vou fazer com ela. Foi nesse momento que ela joga a criança contra o chão com toda a força, como se fosse uma bola. Essas são as palavras da avó da vítima. Na delegacia, a mulher de 25 anos preferiu ficar em silêncio. O caso chegou até a polícia depois da avó da menina e o padrasto da suspeita acionarem o conselho tutelar. Extremamente fria, ela se reservou o direito de falar em juízo, foi ofertada a ela a condição de ser representada por um advogado, de ficar em silêncio, ela ficou em silêncio. Mas ela se manteve fria, eu perguntei se ela sabia o que tinha acontecido com a filha dela. E ela perguntou assim, morreu? Eu falei, ah, não, ela está muito grave no hospital. Ah, tá. Então, ela não estava de forma nenhuma consternada com o fato, né, e aparentemente esse era o desejo dela mesmo. Em depoimento, a avó da criança informou aos agentes que há uma semana teria flagrado a filha tentando tombar a recém-nascida da cama. A mulher, segundo a polícia, também tem histórico de uso de álcool durante a gestação e dias após o parto. A polícia civil já solicitou à justiça medida protetiva, não só para a recém-nascida, como também para a avó dela. Eu estive lá para ver a condição do bebê. O neurologista me mostrou, houve uma fratura severa aqui na parte lateral, duas fraturas aqui e uma fratura aqui. Eu perguntei se ela correu risco de vida, ele falou sim, correu risco e ainda corre risco de vida, porque ela tem uma hemorragia. Então, ela está em análise, ela está sem aparelhos, mas ela está em análise para saber como que essa hemorragia vai evoluir. O pai da bebê também vai ser ouvido pelos agentes da DEAN. A mulher foi encaminhada ao sistema prisional do estado do Rio e deve responder por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego do meio cruel, a vítima ser menor de 14 anos e a suspeita ser a mãe da menina. Este psicólogo ressalta que é difícil entender como uma agressão deste tipo é praticada por alguém que deveria proteger a criança. A gente naturaliza muito a questão da maternidade, como essa coisa bonita, como uma coisa natural, mas a gente tem que lembrar que uma mãe é criada, uma mãe tem que aceitar essa criança. E é um choque para a gente como civilização pensar que como assim uma mãe pode rejeitar isso. Então, entra em confronto com muitas das nossas próprias crenças. Então, a gente vê um caso desse é sempre uma coisa que realmente choca, é uma coisa que nos entristece, é uma coisa que mexe com a gente. A bebê nasceu no dia 27 de março. Não tem nenhum mês de vida. A agressão sofrida poderá ter reflexos no futuro. Uma rejeição, mesmo que na primeira infância, nesse momento que a gente não vai ter muitas lembranças concretas, vai marcar esse ser humano. Então, é uma coisa que vai repercutir muito. O presidente do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente explica que as leis estão cada vez mais voltadas para a proteção dos menores que sofrem violência. As denúncias podem ser feitas por quem presencia ou desconfia das agressões. Essa responsabilidade, conforme preconiza o ECA, é de todos. Todos têm a responsabilidade de fazer notícia. Todos temos a responsabilidade de proteger e todos temos a responsabilidade de fazer notícia de qualquer criança que possa estar sendo vítima de violência doméstica. A justiça adota medidas para afastar as vítimas dos agressores. E em casos mais graves, a guarda pode ser até retirada da família. A lei previa esse procedimento, já previa antes no Estatuto da Criança e Adolescente e com essa última lei do menino Henry, ela cita esses princípios em 24 horas. Por quê? A ideia é de proteção. A ideia é de primar pela proteção e a primazia é do melhor interesse dessa criança vítima de violência. Então, sim, o afastamento do agressor, ele é uma das primeiras medidas previstas a serem adotadas. E após o estudo feito pela equipe técnica, pode ser do Conselho Tutelar, pode ser da Vara de Infância, se não houver o entendimento de que outros integrantes da família de origem, da família extensa, podem ofertar essa proteção nesse primeiro momento, a lei prevê, sim, que ela pode ser colocada de forma emergencial em acolhimento institucional, preservando e prevendo o melhor interesse da criança e que ela fique a salva de toda e qualquer hipótese de uma nova violência.